É o Mocorrex show Mocorrex show Mocorrex show Bem-vindos à casa do Senhor Aqui não existe Satanás Só copos de vinho e nada mais Bem-vindos também à casa da Senhora Não, não vá embora A gente tem muito pra contar Bem-vindo ao nosso altar No nosso altar nós buscamos religar Que seria? Que seria tipo Uma conexão Sim, mas cada um tem o seu E essa conexão poderia vir através do que? Da música, por exemplo? Da música, por exemplo Então seria o transe O transe ou o êxtase De apresentar uma peça, de fazer um show Tem gente que alcança isso na igreja O meu caso é da natureza ou é pela arte mesmo? Eu sinto isso no mar, nas ondas Eu quando corro pelada na mata Então galera, falando no religare Rola um religare Nossa transa tem um transe E o nosso caso tem esse lance E o nosso caso tem esse lance Rola um religare Rola um religare Rola um religare Rola um religare Assim tudo se negou Oh, novamente sem doutrina Só o que sente Ostros ficam alinhados Lá no céu Nossos corpos grudados Oh, um religare, oh, um religare 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 Oh, um religare Com certeza através do sexo, mas principalmente um sexo com amor Combo, isso, esse combo é... Você só não é um religare extradimensional Qual é o seu religare? Então a pergunta, amigues que vão mandar o whatsapp pra gente Qual é o seu religare? Qual é o seu religare? Cara, pra mim isso é um conceito que não faz muito sentido Não tenho relações com a natureza, com o espiritual Ou com a contemplação, com qualquer entidade, ente que faça eu entrar em transe E coisas desse gênero Quando tem um momento de pressão, que a gente precisa contar muito mais com os nossos instintos Do que com a nossa racionalidade Aí eu acho que talvez se aproxime desse momento de se entregar e se deixar fluir Pela nossa essência Que talvez seja esse religare Mas, por exemplo, quando toca Vai fazer um show E na hora tu vê um branco total Tu não lembra das coisas, mas as músicas vão saindo O teu corpo vai se movimentando sozinho E tu percebe que, de fato, tu sabia aquilo o tempo todo Só conscientemente, e aquilo não estava no teu radar Mas o teu corpo respondia por si Então, talvez o mais próximo desse religare é isso, né? Falei que não ia mandar Mas, como a língua é o chicote do rabo, né, cara? Vou mandar Porque eu fiquei pensando muito tempo sobre isso, cara E eu cheguei à conclusão que o meu religare é o tempo É a minha capacidade de estar no tempo presente E não ansiosa pelo que vai acontecer E nem remoendo o passado, sabe? Então, é como se eu precisasse constantemente estar me puxando para o lugar do presente E para as pessoas do presente Porque a experiência da vivência, no meu caso, ela só é válida quando eu estou com os meus pares E, assim, o que liga a gente a essa outra coisa que cada um tem a sua concepção Eu tenho, assim, a música é uma coisa que me comanda em absoluto E agora, assim, dentro do mar também eu me sinto totalmente conectada Dentro do mar Valeu, amigos, por terem mandado esses áudios Franquito, Jéssica, Cláudia Barbosa, Zininha Valeu, obrigada Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando mesmo, né? Pode existir um conceito já criado há, sei lá, séculos Mas ele vai se transformando e a gente vai se apropriando É, eu acho que para a gente ficou claro aqui que vai além da religião, né? Isso, a gente quer desprender exatamente disso, não tem, né? Ou simplesmente, eu acho que até poderia mudar a pergunta, que nem no caso ali Poderia ser o que que te dá prazer, o que que, né? É, acho que tem bastante a ver isso com prazer também Estar pleno É isso aí, galera Valeu A gente resolveu abrir o baú do nosso, das nossas memórias sobre... Estou enrolando, na verdade a gente vai contar como é que a gente se conheceu A gente começa por como ou por onde? Na verdade tu está interligado, né? O como e o onde? Até agora é uma pergunta retórica Quem acha que foi numa padaria, aperte o A Quem acha que foi no cinema ou numa balada, aperte o B Quem acha que foi por um aplicativo de encontro, aperte o C Ó, na verdade... Eu estou direcionando, tipo, qual o diretor de filme? Correto, a alternativa correta eu vou entregar nesse e eu vou dizer agora é C Pronto, entreguei É C Mas errou quem pensou Tinder Não, foi no Tinder francês Que o Francis disse que não encontrou mais ninguém, tinha acabado de colocar E eu também tinha acabado de colocar e não tinha encontrado ninguém Mas de repente deu match É só você se jogar e acreditar Coloque uma boa foto Escreva um bom texto Minta a idade Todo episódio a gente tenta pensar em alguém que merece um jingle Então é o momento do jingle para quem merece É o jingle do rapper De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match De repente deu match De repente deu match De repente deu match É o jingle do rapper De repente deu match 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 Amém. Amém. Não se sabe, nunca se soube, nem se saberá. Só uma coisa, saberemos forever. Eles conhecerão o viaduto do rock'n'roll. Graças ao heaven. Ela está a quilômetros de mim. Ou apenas metros. Eu estou tão sozinha assim. Sou hétero? Só quero alguém pra dividir o meu amor. Mas tem que dividir e ouvir o rock'n'roll. Então fechou. It's happened. No viaduto do rock'n'roll. Um, dois, três, quatro. A gente se cruzou no viaduto do chá, do café, do mar. No viaduto do rock'n'roll. No viaduto do rock'n'roll. No viaduto do rock'n'roll. O fiaduto do rock'n'roll O fiaduto do rock'n'roll Ele me encontrou Ele me achou Ele me cruzou No fiaduto do rock'n'roll No fiaduto do rock'n'roll No fiaduto do rock'n'roll No fiaduto O fiaduto do rock'n'roll 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 O fiaduto do rock'n'roll